Gravando, vai, gravando. Boa tarde, nós voltamos aqui com mais um capítulo do nosso cofre de conversão. A gente quer chamar o Luiz que está aqui com a gente hoje na Irlanda. A gente não chamou ainda, desculpa. A gente quer chamar o Luiz e ele vai estar vindo aqui, então. Luiz, por favor. Fica no meio dos dois. No meio, no meio. No meio, por favor. Aí, vamos lá, agora é sério, hein? Eu queria te perguntar sobre esse castelo, sobre esse parlamento, tudo isso que a gente tem que ver com isso aqui em Não Faça. O que, sabe, toda essa riqueza que Belfast esbanja, o que você tem para falar sobre tudo isso que você tem visto aqui na nação que é uma nação totalmente frustrada e lutadora, sabe? Tem lutado, tudo. E a gente vê o mesmo problema acontecendo com os jacarés na África. Muito bom. Não só o jacaré na África, mas também o jacaré no Pantanal, que é o jacaré do Papa Amarelo. Uma palavra, só uma palavra. Expresse esse sentimento. Puxa, coloca para fora, vai. Ok, ok, ok. E agora, nossa próxima pergunta, só para a gente finalizar esse momento especial que a gente teve aqui agora, eu queria, assim, que você falasse para a gente sobre o que você está achando da comida relacionada com todo esse movimento que a gente está tendo aqui. E eu queria que você falasse aí sobre a natureza, a natureza que envolve a Espanha junto, junto, né, com a Irlanda e o Brasil. O que você acha que isso tem a ver? Aproveitando que estamos ao vivo, diretamente lá dos nossos estúdios e, assim, totalmente deixados para trás. Terminando o programa. Muito obrigado. Estamos finalizando agora esse momento. Finalizamos e a gente queria deixar uma palavrinha para vocês que é essencial para finalizarmos o nosso programa. Por favor, dê uma palavra para nós. Antes da gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta para ele, para ele encerrar o programa Coffee in Tea. Eu sei que ele fala muitas línguas, né, ele fala português e brasileiro, é, tanto de língua. Mas eu queria que ele falasse uma língua diferente para nós que a gente ainda não sabe, que é a língua de sogra. Fala. Exatamente. É isso aí, galera. É essencial para você conosco. Bye. Bye.